Música Os trabalhos da Câmara Municipal começaram mais cedo, na terça-feira, dia 14. Em sessão extraordinária, os vereadores precisaram decidir se aprovavam ou não as contas do prefeito José Saldi relativas a 2021. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo listou 16 ressalvas nos números apresentados pelo Executivo, mas ainda assim se mostrou favorável à sua aprovação. A Comissão de Finanças e Orçamento da Casa fez o mesmo, apontou problemas, mas decidiu acompanhar o parecer do tribunal. A sessão foi rápida e no momento da votação o resultado não surpreendeu. O placar ficou em 15 votos a 3 e as contas de saúde foram aprovadas.